Hoje é dia de lista no canal e dessa vez vamos falar sobre produções ousadas, com casais que possuem química pegando fogo e cenas com beijos de qualidade. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Vocês gostaram tanto da nossa lista com séries turcas de romance adulto na Netflix que eu resolvi trazer a parte 2, só que dessa vez com indicações que podem ser assistidas aqui mesmo pelo YouTube. Então se você gosta de indicações assim deixa o like e se inscreve no canal porque dessa forma eu entendo que vocês gostam de conteúdos assim e trago mais vídeos nesse estilo. Já que é pra falar de casais com química escaldante, nada mais justo do que começarmos com um dos casais mais quentes da Turquia. Ezell é um clássico inesquecível que marcou a geração de muitas telespectadoras, mas se você é nova por aqui e nunca ouviu falar dessa série, basicamente a trama gira em torno de um homem honesto que após voltar de seu serviço militar, não queria nada além de se casar com sua namorada de longa data e viver uma vida tranquila ao seu lado. Porém ele acaba sendo apunhalado por aqueles em que mais confiava e joga na prisão, condenado por um crime que não cometeu. Após ser condenado, ele é sentenciado à prisão perpétua. No entanto, por uma reviravolta do destino acontece um incêndio na prisão e ele é dado como morto. Conseguindo uma nova chance, ele escapa da prisão, faz uma cirurgia plástica e adota uma nova identidade, retornando determinado em se vingar daqueles que lhe traíram. Século Magnífico é uma das melhores séries turcas históricas atualmente, e se você não assistiu ainda você não tem noção do que está perdendo. Afinal não é à toa que essa série não apenas conseguiu concluir sua história com excito como também fechou com chave de ouro ao trazer nada menos do que quatro temporadas. Durante sua transmissão, baseado em uma história real, a trama narra a jornada de um jovem príncipe de 26 anos que foi nomeado como sultão da Turquia. Subindo ao trono, ele foi obrigado a lidar com uma nova realidade para a qual não estava preparado. Enquanto isso, do outro lado temos uma jovem humilde que foi capturada e levada como escrava para o palácio. Chegando lá ela é enviada para o harem do sultão onde acaba por acaso chamando sua atenção e mais tarde conquistando seu coração, fazendo com que ele a tornasse uma das mulheres mais poderosas da história. Já deu para perceber que nossa lista de hoje está recheada de produções imperdíveis, e pensando nisso, escravidão. Era uma produção que definitivamente não podia ficar de fora. Contando com nada menos do que três temporadas atualmente, a trama tem início quando o herdeiro de uma família rica começa a ficar preocupado depois que sua irmã foi para um país pobre prestar ajuda médica e desde então nunca, mas entrou em contato. Não conseguindo entrar em contato com ela, ele decide ir até a África para trazê-la de volta para casa, porém ao chegar lá. Ele é duramente confrontado com a dolorosa notícia de que sua irmã foi assassinada por uma escrava. Dominado por um forte sentimento de vingança, ele decide se casar com a escrava que assassinou sua irmã para tornar os próximos dias de sua vida os piores que já viu. Mas inesperadamente no meio do caminho, ele se encontra se sentindo cada vez mais atraído por ela. E pra você que assiste pela Netflix também, não deixe de conferir nosso último vídeo que foi ao ar porque nesse eu trouxe uma lista atualizada com as novas séries turcas que foram adicionadas no catálogo da Netflix. O link do vídeo está na descrição. Fugindo de tanto sofrimento e retratando uma história de amor proibido, Laços do Destino gira em torno do herdeiro de uma família rica que durante uma viagem de negócio conhece uma bela jovem com quem passa uma noite mágica ao seu lado. Com a viagem chegando ao fim, eles concordam em se encontrar novamente no mesmo lugar no ano seguinte. Mas quando retorna para casa, para sua surpresa, ele descobre que a jovem com quem teve três dias apaixonantes, é na verdade uma moça pobre que ganha a vida trabalhando na sua casa. Como um dos clássicos mais famosos mundialmente, Sila Prisioneira do Amor. É uma produção que acredito que nem precisa falar muita coisa porque provavelmente você já deve ter assistido ou ao menos ouviu falar uma vez na vida. Pois pra que não fique algo muito repetitivo, irei apenas resumir sua história. Basicamente a trama segue uma mulher de cidade grande que quando criança foi adotada por uma família rica pois seus pais não conseguiam criá-la devido à extrema pobreza em que viviam. Crescendo em um lar abundante, ela nunca soube o que era miséria. Porém sua vida sofre uma reviravolta inesperada quando seu pai biológico reaparece na sua vida anos depois com o suposto pretexto de levá-la de volta para a sua cidade natal pois sua mãe queria vê-la uma última vez antes de falecer. Mas ao chegar em sua cidade natal, ela descobre que ele na verdade a levou para entrar em um casamento forçado em troca de salvar a vida de seu irmão. Kornokta. É uma das novas produções que chegou recentemente e retrata uma jornada de mistério que tem início depois que ocorre um acidente de carro misterioso que faz com que uma intensa batalha por justiça seja desencadeada, uma batalha na qual o criminoso e a vítima se entrelaçam de maneira inesperada. No entanto, o fator decisivo para determinar o vencedor e o perdedor desse conflito será apenas um, o amor. Com base nisso, a trama gira em torno de uma das vítimas do acidente, que fica gravemente ferida e após acordar um mês depois, enfrenta o maior choque de sua vida. É claro que não podia faltar uma boa e velha comédia romântica na nossa lista de hoje e dessa vez o escolhido foi o que o amor não faz. Uma comédia romântica sobre um herdeiro de uma família rica que passa seus dias se divertindo e saindo com várias mulheres. Farto de suas travessuras seu pai decide mandá-lo para uma vila rural no interior, acreditando que o ar de cidade pequena o irá fazer criar juízo. No entanto, ao chegar na pequena cidadezinha ele se encanta por uma jovem de família humilde que perdeu seus pais quando era jovem e desde então cresceu sob os cuidados dos moradores da cidade. Após se conhecerem o casal dá início a um casamento de amor secreto. Mas quando a verdade vem à tona e eles acabam sendo forçados a se casarem, ele entra em desespero e foge de volta para a cidade grande, deixando a noiva plantada no altar. Se passando também em uma cidade pequena e tendo uma história um tanto quanto parecida. Eu não vou te entregar nas mãos, gira em torno de um garoto de cidade grande que foi forçado a entrar em um casamento arranjado sem amor. Se recusando em se casar com alguém que não ama, ele foge do casamento e acaba caindo no meio de uma aldeia rural, onde é confrontado por uma das habitantes que o coloca sob seu cativeiro até que o mesmo se responsabilize por todos os estragos que causou na aldeia quando caiu nela. Se encontrando preso novamente, sua única alternativa é retornar para a vida que deixou para trás, assim em todas as oportunidades ele tenta escapar. Mas ela não irá deixá-lo ir tão fácil assim. Pra galera que ama um clichê, trouxemos a indicação de Calbinda aqui e Denise. Um romance com mãe solteira, que aliás vocês vão conseguir assistir na versão dublada aqui mesmo no YouTube. Chegaram muitas séries turcas dubladas em português no YouTube recentemente, então se vocês quiserem que eu traga um vídeo comentem aqui embaixo. Mas agora voltando ao nosso casal. Sua história tem início depois que a vida pacífica de uma família feliz desmorona com a chegada da notícia de que o chefe da família desapareceu. Com seu mundo virado de cabeça pra baixo, a esposa ingênua que tinha tudo na vida. Se vê tendo que enfrentar a dura realidade quando seu marido desaparece misteriosamente levando consigo o lar onde a família morava e todas as suas economias. Em meio a uma dura batalha por sobrevivência, enquanto tentar criar dois filhos sozinha e ainda cuidar de seu pai idoso, ela conhece um homem gentil que acaba por ser seu salvador. Isso foi tudo por hoje pessoal. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim comentem aqui embaixo e se esse vídeo te ajudou deixa o like e se inscreve no canal porque dessa forma você me ajuda também. Um beijo e até a próxima!